Eu vou deixar aqui na descrição um e-book gratuito que eu fiz pra você começar a montar a sua estrutura e ganhar dinheiro todos os meses na internet. O grande motivo da maioria das pessoas sonharem com um emprego fixo e uma boa empresa e ter uma estabilidade é que a pessoa não precisa se preocupar com a administração geral da empresa e até mesmo com a saúde da empresa a curto prazo. Então, tendo serviço ou não tendo, vendendo naquele mês ou não vendendo, a pessoa vai receber do mesmo jeito. E isso acaba meio que colocando a gente na zona de conforto por saber que tem alguma coisa fixa todo mês. Por mais que seja menos em alguns casos, mas é fixo e aquilo ali é garantido. É claro que existem exceções, mas ao meu ver, a maioria das pessoas acaba optando pelo emprego fixo por conta disso. Mas se existisse um jeito de garantir essa mesma estabilidade empreendendo, muitas pessoas com certeza acabariam optando por empreender. Porque empreendendo você pode criar e isso te permite abrir os seus horizontes, expandir um pouco a mente e trabalhar com aquilo que você gosta. Por isso, no vídeo de hoje, eu trouxe aqui pra vocês uma maneira de você ganhar um dinheiro fixo trabalhando com a internet. Mas antes, comenta aqui embaixo no que você gostaria de trabalhar caso isso não fosse o seu ganha-pão. Se você não dependesse disso, com o que você gostaria do fundo do coração de trabalhar. Comenta aqui que eu vou adorar saber. E durante o vídeo, eu vou contar pra você algumas plataformas que você pode usar pra ganhar o seu dinheiro fixo todo mês. Então fica aí até o final. E se você gostou desse tema, já deixa o seu like aqui no vídeo e se inscreve no canal, porque tem vídeo assim toda semana. E antes de começar o conteúdo, eu só quero deixar uma pequena reflexão pra você que clicou nesse vídeo. A estabilidade é meio que uma ilusão, porque ela não existe. Se você tá trabalhando numa empresa com um bom salário, isso não é estável. Porque um dia pode acontecer, Deus me perdoe, mais da empresa falir, ou de você ser cortado, ou enfim. Não existe estabilidade profissional. Em relacionamento, não existe estabilidade, porque qualquer uma das partes, em qualquer momento, pode desistir. Na vida financeira, não existe estabilidade. Claro que existem alguns caminhos que a gente pode escolher e ter uma vida um pouco mais estável. Mas não existe nada que é 100% fixo, até na saúde. Um dia tá todo mundo bem e no outro dia o mundo vira de cabeça pra baixo, porque nada é estável. Então, se você continuar sempre procurando coisas estáveis, você vai se prejudicar por dois motivos. O primeiro é porque a estabilidade acaba deixando a gente na zona de conforto. E o segundo é porque ela não existe e você vai acabar se frustrando. Porque coisas 100% estáveis são ilusões. Não existe isso e a gente não pode ficar buscando isso. Porque as coisas sempre mudam e sempre vão mudar. E que bom que elas mudam, porque senão a gente nunca ia evoluir. Então, pra que exista uma evolução na sociedade inteira, as coisas precisam mudar. E elas não vão ficar estáveis nem fixas. Então, por favor, não fica procurando só coisa estável, só coisa fixa. Porque, na verdade, se a gente conseguisse arrumar um jeito de alcançar a estabilidade total em alguma área da vida, a vida até perderia um pouco da graça. Porque o legal é você acordar, correr atrás das coisas que você quer, ter objetivo. Se você não tivesse isso, meio que não teria graça. Se você, do dia pra noite, começasse a ganhar tudo que você quer ganhar, começasse até as relações que você quer, sua saúde fosse perfeita, enfim, não tivesse nenhum problema e nenhuma mudança na vida, ela seria chata, parada, monótona e ninguém gosta disso. Então, a gente precisa, inclusive eu, aprender a se adaptar às mudanças e gostar delas. Porque elas vão mudar, o processo pode ser um pouco difícil, pode ser um pouco chato você não ter nada fixo, nada estável, mas é isso que vai fazer a gente crescer e evoluir. Enfim, agora, depois dessa reflexão, eu quero te mostrar que, apesar de nada ser 100% fixo, existem, sim, algumas formas da gente garantir um dinheiro fixo todo mês usando a internet. Mas, como tudo na vida que é fixo, não é muito e não é muito escalável, porque tudo que é fixo, você não consegue escalar demais. Então, a mesma coisa é se você arrumar um emprego que você ganha consideravelmente bem. Pra mim, bem, hoje seria 10, 15 mil. Vamos supor que eu arrume um emprego que eu ganhe isso fixo todos os meses. Não é escalável, porque eu vou ficar limitada a ganhar 10 ou 15 mil pro resto da minha vida, enquanto se eu estivesse fazendo alguma outra coisa, eu teria a oportunidade de ganhar 100 mil, 200 mil por mês, enfim. Então, sempre que a gente fixa alguma coisa, a gente acaba deixando de ganhar mais ou menos, em alguns casos, mas é uma opção de cada um. E o que eu vou mostrar pra vocês, você não vai conseguir fixar 10 mil reais por mês. Claro que, em alguns casos, algumas pessoas conseguem, mas a gente não está tratando de exceção nesse vídeo. Eu estou tratando da maioria, o que é palpável, o que qualquer pessoa comum consegue fazer. E a primeira forma é você investir no seu dinheiro. Então, se você tem algum dinheiro que está parado aí, você pode colocar na renda fixa. Seriam investimentos garantidos. E você pode começar ali a ganhar um pouquinho todo mês com aquele dinheiro. É um investimento que você não corre o risco de perder. Ou na renda variável, que não é fixo, mas que, sim, acaba garantindo um pouquinho por mês, porque você tem a oportunidade de receber dividendos de empresas, de ganhar com a valorização de ações, por exemplo. Enfim, mas como tudo na vida, em algum momento, isso pode desvalorizar também e o jogo virar. Porque é assim, o mundo gira, o mundo nem gira, o mundo capota. Então, a gente precisa se acostumar com isso, mas é uma opção, sim, e é uma forma que eu uso pra ganhar um dinheiro fixo todo mês. E a segunda é você usar alguma plataforma de marketplace. marketplace. Por quê? Porque nessas plataformas, elas já recebem audiência e já tem tráfego de pessoas pra comprar algum produto. Então, é um tráfego de pessoas e é de pessoas qualificadas. Ou seja, já é um público quente, vamos dizer assim, pra comprar determinado produto. Porque ela já entrou naquele site ali sabendo que ela quer comprar alguma coisa. Então, é muito melhor você anunciar pra uma pessoa que já quer comprar do que pra uma pessoa que nem tava nem aí com isso e do nada apareceu um anúncio pra ela. Pode ser que aquela que entrou no marketplace só pra isso seja muito mais propensa a finalizar uma compra. Então, se você tem algum produto, você pode hospedar aí nessas plataformas de marketplace. Por exemplo, Dafit, Americanas, Amazon. Esses são sites que já tem um público muito quente pra comprar os produtos deles. E aí, se você tá lá oferecendo os seus produtos, a sua chance de vender é muito maior. E se você não tem produto físico, isso também não é um problema. Porque você pode usar o marketplace da Udemy, ou Udemy, por exemplo, pra vender o seu próprio curso online. Foi assim, inclusive, que eu comecei o meu negócio. Eu achava que eu não sabia nada, que eu não tinha nada pra ensinar pra ninguém. E aí, criei um treinamento bem simples com aquilo que eu já sabia. E até hoje, mais de um ano depois, eu ganho todos os meses com aquele treinamento. Nada te impede de aprender alguma coisa e oferecer lá. E aí, você só precisa deixar o seu produto ou o seu infoproduto, nesse caso, paradinho lá, que as pessoas já vão procurar por ele e em algum momento elas vão comprar. Então, apesar da estabilidade não existir, se você usa marketplace famoso, né, de alguma loja, alguma marca que já é consolidada no mercado, a sua chance de garantir vendas e, automaticamente, dinheiro fixo usando a internet todos os meses é muito maior. A terceira forma é criando a sua estrutura digital pra trabalhar online. E, basicamente, você vai criar ali toda uma estrutura consolidada e profissional pra você começar a vender com constância pela internet qualquer tipo de produto. E quando eu digo qualquer, é qualquer um mesmo. Então, você só precisa escolher com o que você gosta de trabalhar e montar a sua estrutura. E aí, você me pergunta, nossa, mas eu lá vou saber como montar a estrutura digital pra vender todo dia na internet? Não sei nem o que é isso. Eu vou deixar aqui na descrição um e-book gratuito que eu fiz pra você começar a montar a sua estrutura e ganhar dinheiro todos os meses na internet. Eu vou deixar aqui na descrição e passando nos cards também depois desse vídeo. Vai lá e baixa porque eu tenho certeza que você vai gostar. Se inscreve aqui no canal pra receber vídeo assim toda semana. E eu te espero aqui na semana que vem. Tchau!